Fala aí meus caros amigos Noobsharks que já assistiram o vídeo do contrato e que concordam com tudo que eu falo lá, então preparado para a gente abrir mais uma discussão bacana, se você não viu o vídeo do contrato, volte, o link tá aí, veja com calma, vê se você concorda com tudo que eu falo, tá ok? E a partir daí você volta para a gente curtir, né, mais aí um bate-papo sobre um outro conceito, que hoje eu vou falar um pouquinho de Kendall, não falei de Kendall ainda, né, nada no canal, se você não concordar com o que tá lá no contrato, é um problema seu, tá joia? Vai procurar um outro lugar que você concorde com tudo para não torrar a nossa paciência ou assista em silêncio. É óbvio que se você gostar, porra, deixa o seu like, deixa o seu comentário, ficou dúvida, deixa o seu comentário também, mas se você não gostar do que a gente falar aqui, você também tem o teu direito de clicar ali no seu dislike, mas explica o porquê, que eu não gostei, porque disse, eu não concordei por causa daquilo, tá ok? Então, primeiro eu peguei aqui praticamente uma lousa, né, para a gente poder brincar aqui um pouquinho, e Kendall é um treco parecido com esse aqui, eu sei que todo mundo sabe, tá joia? Se você já sabe o que é isso aqui, avança o vídeo, tá ok? E basicamente é o seguinte, tem dois tipos de Kendall, basicamente, né, um é o Kendall que eu vou falar que é o de alta, né, e o outro Kendall que é o Kendall de baixa, tá joia? Então, basicamente, esse quadradinho aqui, ele representa, por exemplo, a abertura, então, quer dizer, se você está no gráfico de uma hora, você está no gráfico de quatro horas, você está no gráfico de um dia, né, então, se o Kendall for de alta, a parte de baixo dele representa exatamente em que preço do ativo o Kendall abriu, tá joia? E aí o dia vai, e aí a hora ou o dia vai passando, o minuto vai passando, e aí o treco todo vai passando, e aqui chegou o fechamento dele, tá ok? Então, basicamente, abriu-se em um determinado patamar de preço, e esse preço subiu, tá joia? E fechou aqui em um patamar mais alto do que uma abertura, é um Kendall aqui de alta, tá ok? O Kendall de baixo, ou então, o Kendall Bullish, né, que o Bullish vem de Bull, Bull vem do termo antigo lá, dos mercados tradicionais, dizendo que o touro, ele chifra de baixo pra cima, então, ele joga o preço de baixo pra cima, e Bullish é o que pertence ao Bull, né? Da mesma maneira que o Kendall Bearish, que aqui coincidiu com o B de baixo, tá joia? Aconteceu o contrário, né? Então, aí a abertura, ela foi aqui em cima, e aí o ativo foi passeando, 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 até que ele fechou aqui, e fechou num patamar mais baixo do que o patamar anterior, por isso que esse Kendall, ele aparece normalmente verdinho, né, tá joia? Nas configurações padrões, e esse Kendall aparece vermelhinho nas configurações padrões, pra indicar aqui que o preço subiu, e indicar aqui que o preço desceu, tá ok? Uma outra coisa que existe também, é o seguinte, você vai ver que todo o Kendall, não é todo o Kendall, vai, mas a esmagadora maioria dos Candles, tá joia? Eles tem um rabicho pra cima, ou eles tem um rabicho pra baixo, e ou, né, pode ter os dois, às vezes maior, às vezes menor, nossa, que rabicho torto, né? Mas a ideia é o seguinte, vamos pensar num Kendall de alta, né? Então, a abertura foi aqui, e o fechamento foi aqui. Tá ok? O que que é isso? É o máximo valor apresentado, né, ou praticado dentro do período desse Kendall, que pode ser de um minuto, de uma hora, de um dia, de uma semana. E aqui foi o menor valor. Se isso aqui é o Kendall de uma hora, por exemplo, se você for olhar, né, os Candles de um tempo inferior, por exemplo, de 15 minutos, de 10 minutos, pode ser que o ativo fez isso aqui, né, ó, ele subiu, né, aí ele desceu, aí ele desceu, aí ele encontrou um fundo aqui, aí ele subiu, aí ele subiu de novo, veio pra baixo, foi pra cima, fez que ia, aí depois ele corrigiu, aí depois ele foi lá em cima de novo, tá, fez uma acumulação e caiu e fechou aqui, tá, jóia? Então, talvez isso aqui seja o tempo de uma hora, e isso aqui é onde você veja, por exemplo, no um minuto, vai, entendeu? E aí você vai ver como o preço passeou, e todo esse passeio, né, sendo que aqui foi a abertura, né, o preço abriu aqui e depois ele fechou aqui, então o preço ele fez todo esse passeio, né, dentro de um Kendall de um tempo maior. Então você quer saber como que um Kendall de um tempo maior se comportou? Vai lá num tempo menor e olha, né, marca aqui, por exemplo, esse daqui é o Kendall, sei lá, né, das duas até as três da tarde. Aí você vai lá no tempo menor de um minuto, por exemplo, e encontra onde tá aqui as duas horas, depois você encontra aqui onde tá as três horas, marca, né, com uma linha vertical mais reta do que a minha, né, só você dá um Alt V, assim, né, você dá um Alt V, e aí surge do nada uma linha vertical. Se você não gosta de dar Alt V, é só você vir aqui, ó, e pegar uma Vertical Line, e aí você clica onde você quer e printa da cor. Porque você aí compara o que aconteceu, né, com o Kendall do tempo maior, e aí você já sabe do que se trata, tá ok? O que é importante a formação desse Kendall, né? Esse Kendall, ele dá pra gente alguns sinais, tá ok? Por exemplo, a gente fala muito da formação de fundo duplo, né? Então se você for lá no gráfico de uma hora, e de repente você vê um treco assim, ó, você vê aqui um treco vermelho, tá jóia? Então eu vou fazer mais bonitinho, né? Nossa, deixa eu fazer isso aqui colorido, né? Fazer aqui um treco vermelho, tá jóia? Deixa eu botar tudo aqui, tararã, tararã, vamos fazer direito, né? Opa! Volta, volta tudo. Então eu vou pegar aqui um treco vermelho, tá ok? E, vermelhinho, e ele deixou um rabicho assim, ó, tá certo? E aí do lado, gente, você vê um treco verde, tá ok? Um treco verde assim, ó, com um rabicho, tá certo? Então o que aconteceu nesse meio tempo, tá ok? Aqui foi a abertura desse Kendall, tá jóia? Então, aqui foi a abertura desse Kendall. Nossa, eu odeio esse negócio, gente. Eu odeio, sou só eu que odeio essa ferramenta de escrita do Trading View. Tá jóia? Então aqui foi a abertura desse Kendall. Aqui foi o fechamento. Aqui foi o mínimo onde ele chegou, tá jóia? E aqui, gente, foi a abertura desse fechamento, tá ok? E esse foi o fechamento, a abertura desse Kendall, o fechamento, e aqui foi o mínimo onde ele chegou. Tá ok? Quando a gente olha isso aqui, tá com cara que o preço veio, né, bateu no fundo, voltou, abriu aqui, talvez tenha subido um pouco, batido no fundo de novo, e veio e fechou. Você já matou a pau. Se você, esse Kendall aqui, ele é de uma hora, talvez se você for lá nos cinco minutos ou num minuto, você vai ver aqui um fundo duplo. você vai ver um treco assim, mais ou menos aqui, tá ok? Então, por que que a gente olha os candles, tá ok? E o formato deles, porque eles querem dizer alguma coisa que tá acontecendo nos tempos menores. É como se o time frame maior, ele fosse um resumão do que acontece nos tempos menores, tá jóia? Por exemplo, vamos supor que você viu ali, um candle com esse jeitão, assim, um candle verde com esse jeitão aqui, num tempo maior, tá certo? Beleza? Aí você vê isso aqui, aí você fala, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo nesse treco? Tá ok? Vamos supor que isso aqui seja um candle de alta, isso aqui seja um candle de alta, isso daqui seja um candle de alta, e isso aqui seja um candle de alta, tá jóia? Talvez o que você esteja vendo aí, é algo parecido com Elliot, tá jóia? Você deve ter visto um treco assim, ó, aí depois ele foi lá em cima, tá ok? Aí ele veio aqui pra baixo, foi lá em cima de novo, veio aqui embaixo, e tá aqui, tá jóia? Então, de repente, você possa, uma formação dessa, de repente, ela resume a candles, formando o padrão de Elliot, em tempos menores, tá ok? Então, você pode, toda vez, você pode olhar em cada vez tempos menores, tá ok? Mas o legal é quando a gente consegue identificar alguns padrões, e através desses padrões, a gente já imaginar o que que tá acontecendo no tempo onde eu tô trabalhando, pra decidir o que que eu faço da vida, tá ok? Então, ao invés de sair falando de vários padrões que existem, eu prefiro fazer uma análise candle a candle, pra que ajude você aí a gravar alguns padrões importantes, que podem te ajudar aí no dia a dia. Principalmente quando eu faço algum vídeo de indicador, essas coisas, eu vou falando aí a respeito dos candles, tá ok? Então, isso aqui pode te ajudar. Eu não vou entrar naqueles nomes, ah, é shooting star, é morning star, é sport, é aquelas porradas todas, porque você não vai decorar isso, tá jóia? Os candles, eles não foram feitos pra você decorar nomes, tá ok? Eles foram feitos pra que você, através do visual, você tente entender o que está acontecendo em tempos menores, e a partir daí você tome decisão em tempos maiores. Por isso que eu não vou usar, né, os nomes que se usam tradicionalmente, e que tem milhões de vídeos aí explicando, talvez até melhor do que eu, tá ok? Então, eu vou pegar a partir dessa formação, olha que interessante, aqui a gente tem uma formação de fundo duplo, né? Tô aqui no gráfico de uma hora da FLM, peguei um qualquer. Então, olha só, aqui a gente tem uma formação de fundo duplo, tá ok? O legal é o seguinte, pra eu ter uma formação de fundo duplo, eu tenho que ter duas recusas de queda bastante acentuada, certo? E aí eu posso, de repente, vir e antecipar, né, o meu fundo duplo, basicamente, olhando as formações do candle. Por quê? O fundo duplo, ele tem que ser, olha só que interessante, ele tem que ser formado por um fundo duplo aqui em tempos menores e, de repente, um fundo duplo aqui em tempos menores, tá ok? Na verdade, não precisa ser o fundo duplo, né? A gente sabe, pode ser o fundo duplo, pode ser o fundo triplo, ele pode ser, por exemplo, um ombro invertido, cabeça invertido, ombro invertido, tá joia? Ele pode ser aqui um copo com alça, né? Uma xícara com alça. Então, tem vários padrões de reversão aí, tá ok? Mas a ideia é tentar enxergar esses padrões, né, em tempos maiores e tentar entender o que que tá acontecendo, tá joia? Então, vamos candle a candle, vamos tentar olhar e imaginar o que que aconteceu aqui. Primeira coisa, eu tive um grande, tive candle de baixa, candle de baixa e eu tive aqui um candle de indecisão, tá certo? Então, o que que aconteceu com esse candle aqui lá em tempos menores? Vamos lembrar do que a gente conversou? O preço abriu, aí ele foi lá pra cima, depois ele veio aqui pra baixo, depois ele foi pra cima, depois ele veio pra baixo de novo, depois ele foi muito lá pra cima, ficou um pouco passeando lá em cima e voltou, tá certo? Então, aqui eu tive o fechamento e aqui eu tive a abertura, certo? Essa linha de cima é do fechamento, essa linha de baixo é a abertura. Então, este candle aqui significa que o preço encontrou uma recusa embaixo, encontrou uma recusa em cima e ele acabou fechando muito perto da abertura. Quando você vê esse tipo de candle aqui, você já entende que o mercado ele parou, ele tem uma grande tendência de cessar o movimento, cessar a tendência que ele vinha, tá ok? E aí é o seguinte, isso muitas vezes é uma armadilha, tem muita gente que vê isso aqui e fala, porra, é uma reversão e pum, já entra aqui, tá ok? O problema é que a maioria das pessoas não opera por confirmação. Então, toda vez que você vê um candle desse, o que você vai fazer? Tá joia? Você vai olhar o próximo candle. se o próximo candle ele fechar pelo menos na metade do candle na direção anterior a ele, então anterior eu tenho esse vermelhão, né? Então, se ele fechar na metade ou acima, né? Significa que existe uma provável reversão. E aí, pra você ter a certeza, você ainda não vai entrar aqui, tá joia? Você vai entrar no próximo candle, tá ok? O próximo candle vai te dar a direção. Você tá pedindo pra eu entrar no fechamento deste candle aqui, mas o próximo é vermelho. Então, vamos tentar entender o que aconteceu aqui em tempos menores, tá certo? Vou pegar este candle aqui e o vermelho em seguida, tá joia? Então, o treco abriu aqui, talvez ele tenha ido lá pro fundo, talvez ele tenha ido lá pra cima, passeou aqui um pouco no miolo, veio aqui pra base de novo e ele fechou aqui, certo? Então, este candle fez isso, por isso que eu tenho aqui a máxima, por isso que eu tenho a mínima e eu tenho aqui o corpo da abertura e do fechamento, tá joia? Agora, o que que esse vermelho fez? Esse vermelho, ele abriu nessa região, entendeu? Aí, eu não sei, pode ser que ele tenha passeado um pouco, pode ser que ele tenha vindo aqui embaixo uma vez ou até mais de uma vez, aí ele tentou ir lá em cima e ele voltou, tá joia? Só que ele voltou aqui e fechou aqui embaixo, então, quer dizer, abertura dele foi aqui e o fechamento dele foi aqui, foi vermelho. E este candle, gente, ele tem assim uma cara de que o preço não tá querendo subir, mas ele tem uma excelente notícia porque ele não fechou 50% abaixo do candle anterior. Se esse próximo candle fechasse abaixo de 50% do verdinho, a coisa ia começar a complicar pro seu lado. como não fechou, então é só eu olhar o próximo. Se o próximo candle fechar acima desse, significa que a minha entrada foi boa. Então eu entrei aqui, tomei um calorzinho e veio aqui um outro candle forte pra caramba de alta, tá joia? E esse candle, ele também tem uma característica super importante, tá joia? Pelo seguinte, olha o que aconteceu com ele. Ele abriu nessa região, tá joia? Aí ele foi passeando, 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 foi lá em cima, voltou e fechou aqui. Então ele é um indicativo de que talvez o preço não esteja com vontade de subir, tá ok? Então a gente tem que olhar pro próximo candle, tá? E o próximo candle não foi nada agradável. Então se você entrou aqui e você não colocou um stop gain ou um stop loss aqui embaixo desse cara vermelho, então você teve um problema porque aconteceu aqui um padrão que a gente chama de engolfo, né? Então você teve aqui um candle de alta, tá joia? E você teve um candle de baixa que ele pode abrir na mesma altura ou então até um pouquinho acima e ele vai ser maior do que o candle anterior. Então eu nem preciso falar, se esse cara tem mais força do que esse, tá joia? Então o que que vai acontecer aqui? A tendência é que o preço venha pra baixo. Aí eu vou olhar pra esse candle aqui, ele é verde, gente, mostrando que o preço talvez não queira ir muito pra baixo, mas ele fechou em pelo menos 50% desse, ele não fechou. Então pode se preparar porque o próximo candle deve ser de baixo. E aí de fato veio um candle de baixa e essa formação aqui, ó, aí o que aconteceu? Aconteceu de novo, olha lá, aí fechou, abriu o candle e ele fechou mais do que 50% do que o candle anterior. tá ok? Beleza? Resumo da ópera, é muito provável que a gente teve uma reversão de tendência como aconteceu aqui. Então eu vou esperar o próximo, tá joia? Porra, o próximo aqui, olha o que fez, matou, ele destruiu esse candle vermelho e ele tá iniciando aqui uma tendência de alta, embora, né, ele formou um desenho um pouco desagradável porque ele deixou o rabo pra baixo e deixou o rabo pra cima. Então ele mostra aí uma certa indecisão. Mas como o corpo dele ficou super mega verde grandão, então pode ter certeza que vem alta por aí. Este padrão, gente, ele formou aqui um fundo duplo. Você consegue enxergar ali um fundo duplo? Não. E esse padrão aqui, ó, ele formou um fundo triplo. Veio aqui, subiu, desceu de novo, aí foi lá em cima, fez mais um fundo e aí explodiu. Aí não precisa ver o tamanho ali pra ver se foi um ombro cabeça ou ombro invertido ou se foi um fundo triplo, tá joia? Mas esse candle, principalmente junto com os outros três fechando em verde, ele tá dizendo que vem alta por aí. Tá ok? Agora vamos continuar olhando. Aí eu tive aqui um fechamento, tá joia? Olha só, que veio aqui na tanga a 50% do anterior. Então, a gente deve ter alguma coisa vindo verde pela frente, mas não é tão esperançoso, porque o legal é se tivesse fechado aqui pequenininho, né? Aí a gente foi, deixou-se um rabo de alta, mas fechou 50% acima. Aí a gente vem numa tendência até que a gente encontra esse treco aqui, né? Que a turma gosta de chamar e tá com o cara, não é exatamente isso, de chute em estar. Quando a gente vê esse treco no final de uma tendência, é mais ou menos isso aqui, tá? Só que agora invertido. Beleza? Tranquilão ou não? Então, o que que deve ter acontecido com esses três quendos aqui? Vamos até esquecer esse, tá? Esses dois quendos aqui, eles formaram isso aqui, que é um topo. Aí veio, formou-se um topo anterior, tá ok? Você já entendeu que formou esses três aqui? Não. Já entendeu? Olha o ombro, cabeça, ombro aqui, ó, que bonitinho. Você tem o ombro, cabeça, ombro aqui, ó. Legal ou não? Aí o treco caiu. Quando o treco caiu e aqui abriu o verde, você já sabe a regra. Se fechar acima de 50% da queda, invalida esse ombro, cabeça, ombro e a gente deve ter uma retomada de alta. E não foi o que aconteceu. Tá vendo? Então, isso aqui, que neste caso, por isso que depende muito do contexto, né? Tá jóia? Tem gente que podia falar isso aqui é uma Morning Star, né? Ah, então aqui eu tenho uma Morning Star também. Olha uma Morning Star aqui revetendo a tendência. Significa que isso aqui é uma formação de bandeira de alta. Então o preço subiu, passeou aqui dentro, não é ombro, cabeça, ombro, nada. Fez uma Morning Star e o bagulho vai explodir. Por isso que eu sempre falo que o segredo, ele é a confirmação. Então você viu algo que possa parecer uma... Morning Star aqui, eu falo Morning Star pra mim, entendeu? Tá jóia? Estrela da manhã, apareceu brilhando. Aí eu tenho que ver se não vai ter tempestade. Quando eu vejo que o preço ficou cansado de cair, lembra? Eu espero o próximo candle. E eu geralmente dou dois candles de timing, tá ok? E aí o que aconteceu? Olha só, veio a queda, veio a queda, veio a queda e pode ver, só candle vermelho, tá jóia? Só candle vermelho. Aí eu tenho um candle aqui, tá ok? E aí o que acontece? Esse é aquele candle que mata a gente, tá? Esse é, ó, aqui ó, um baita de um candle aqui recusando alta, mesmo que verdinho, tá vendo? Quando eu olho esse candle verde aqui, ele tá dizendo pra mim o seguinte, cara, o preço, os touros estão tentando puxar essa porcaria pra cima, mas não estão conseguindo, tá jóia? Então alguém fez alguma compra grande, alguma coisa e fez isso aqui, mas, mas de longe que isso aí é uma tendência de reversão de alta. Se tivesse um rabão aqui pra baixo, né, como teve aqui um rabo maior pra baixo, tá jóia? Como teve aqui um rabo maior pra baixo, aí dava pra gente sonhar em uma possível reversão, tá ok? E não foi o caso, tá jóia? O treco começou a cair, aí vem aqui, ó, olha só aqui que interessante. Tá enxergando aqui o ombro, cabeça, o ombro aqui, ou perdão, o fundo duplo aqui, tá enxergando o fundo duplo? Então beleza, veio o fundo duplo, a gente precisa da confirmação do fundo duplo. Então quando vem isso aqui, eu gosto de esperar o próximo candle, tá jóia? o próximo candle é verde, provavelmente a gente entra numa tendência de alta, e aí veio esse cara aqui pra poder estragar tudo, tá ok? Então esse cara me mostrou que o preço tentou subir, tá jóia? Mas ele quase que engolfa esse candle verde aqui, e ele falou assim, aqui não, violão, e pode ver que veio queda, e veio queda, tá ok? Aí, eu tenho um outro verdinho que não engolfou 50% do candle anterior, aí o que eu faço? Eu vou esperar o próximo, pelo menos o próximo pra tomar os 50%, que saia um pouco mais, e não foi o que aconteceu. Então isso aqui, gente, essa formação que você tá vendo destes dois candles aqui, é a famosa bandeira de baixo, né? Então se você olhar em tempos menores, o bagulho foi caindo, foi caindo, aí ele subiu, 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 e fez isso aqui que é esse candle vermelho. Então quando você vê isso aqui, é a formação de uma bandeira de baixo, tá joia? Talvez uma cunha de baixo, alguma coisa assim, é o que esses dois caras formaram, e aí veio aqui pra baixo, tá ok? Legal? Bom, chegou aqui, tenho um candle que aparentemente é uma reversão, tá ok? Fechou com um corpo maior, mas ele não fechou 50% do candle anterior. Então eu vou dar mais um tempo, eu sempre gosto de esperar o segundo candle. O segundo candle, gente, ele fechou em 50% do anterior. Eu posso ficar bem esperançoso que vem coisa boa pela frente, apesar dessa grande recusa de alta aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco mais. Isso aqui tá me enchendo o saco, e eu sei que tá te enchendo o saco também, mas você vai ver como é que faz o total sentido. E quem para no meio do vídeo perde um monte de coisa legal. Então tá joia, olha o terceiro candle como veio. Do mesmo jeito que isso aqui, em tempos menores, formou uma bandeira de baixa, adivinha o que formou esses candles aqui em tempos menores? Adivinha o que formou estes dois candles vermelhos em tempos menores? Tá ok? Veio o primeiro, não engolfou 50% do outro. Veio o segundo, meio que não engolfou 50% do outro. Tá joia? Batendo aqui num suportezinho, local chifrim. aí eu tenho alta. Aí ferrou tudo. Porque daí eu tenho um candle desse, eu tô na expectativa dessa alta continuar. Tá joia? Eu vi que deu rabo pra cima, mas subiu, vi que deu rabo pra cima, mas subiu. Vejo esse candle deixando o rabo pra baixo, que é um sinal de eu não vou cair, não! E aí me aparece esse treco. Quando me aparece esse treco aqui, eu estou acreditando que o treco vai continuar subindo. só que de repente eu tenho um engolfo e se eu tenho um engolfo, você já pode pensar numa reversão de tendência, tá ok? Porque um engolfo desse aqui, ele é bem forte. Tá joia? Aí você vê um outro candlezinho, né, confirmando o engolfo. Lembra que eu falei o próximo? Ó, o próximo aqui. Esse cara aqui fez uma alta. é que quando você olha esse candle de engolfo, você já fala puta, danou-se, cara, danou-se. Então aqui talvez eram longs sendo fechados, alguma coisa assim, então caiu, formou aqui uma bandeirinha de baixa e o treco caiu de novo. Tá ok? Aí vem as armadilhas, né? Por isso que eu sempre gosto de esperar o próximo. O candle veio e fechou em 50% deste. Espere o próximo. Espere sempre o próximo. Olha aqui, ó. Espere o próximo. Espere o próximo. Tá joia? Aqui não, porque aqui é tendência, né? Pintou algo fora da tendência? Espere o próximo. Tá joia? Então aqui, ó, já dá vontade de, né, fazer o quê? Abrir um short bonitão. Veio um engolfo, espere o próximo. O próximo te dá indicação de queda. Tá joia? E aqui a gente seria estopado, provavelmente, porque o mercado no final das contas ele faz o que ele quer. Olha quanta coisa que a gente fez até agora e respeitou o padrão. Veio um aqui e esfregou na nossa cara. Por isso que não tem estratégia infalível, né? Então se você realmente entrou em short aqui e esse candle te assustou, tá joia? Você já poderia vir aqui e colocar o teu stop loss aqui. Fala assim, bom, se esse treco ele é uma reversão de tendência e eu não quero correr risco. Não quer colocar nele, quer dar uma margem para o segundo candle igual o senhor sempre fala? Coloca o stop aqui, porque daqui até aqui já deu um short razoável dependendo do tempo que você está. Se isso aqui, por exemplo, engolfar essa queda e o próximo candle já vir até aqui, né? De alta bonitão, você já sabe que está na hora de mudar a direção do trade ou então parar um pouquinho e ver o que acontece. Bom, aí eu tive um candle que me dá um sinal claro de que o preço vai cair, né? Só que o sinal nunca é claro porque o mercado faz o que ele quer. Aí, olha um outro stop que eu tomei. Poxa, sinal claro de reversão, né? Perdão, de queda. Aí eu tenho um candle de queda, de queda, eu entro aqui, obviamente, com esse suporte aqui que pareceu, com essa resistência aqui no stop loss que pareceu ser interessante, e aí o treco subiu, fez aqui uma bandeira de baixa e subiu de novo. E o que ele subiu? Eu já estou apostando aqui na minha alta, tá joia? Eu entrei em alta aqui provavelmente depois de ser estopado aqui, tá joia? Esse é um candle claro ou eu posso ter entrado nesse candle aqui revertendo ou eu posso ter entrado depois dessa bandeira de baixa aqui, tá joia? Neste candle e aí eu venho e eu tomo um outro stop de novo porque eu tenho um em gol. um engolfo, tá ok? Se eu tenho um engolfo e engolfou bonito aí de novo, eu posso esperar que o que vem pela frente é porrada, tá joia? Aí eu vejo um treco desse, tá certo? Aí eu vejo um treco desse, aí eu falo, ixi, e agora? Né? Geralmente um treco desse daqui significa assim que foi muito forte. Calma gente, para um pouco que eu preciso respirar, tá ok? A subida aqui, ó, não houve um engolfo de pelo menos 50% do candle anterior e ainda deixou um rabão aqui, ó, dizendo que esse treco não está muito afim de cair, tá joia? Então o que você poderia ter feito? Se você abriu um short aqui já na ansiedade, você deixa o stop aqui em cima. Se você achou que isso aqui ia cair e você esperou o próximo, então você falou, ah, eu vou abrir um short aqui e você se deu muito bem, tá ok? Aí nós temos aqui uma bandeira clara de baixa, aí nós temos aqui uma continuação de baixa e olha aqui, tá certo? Você tem um engolfo muito forte que engolfou este candle aqui que estava querendo dizer que talvez o preço não queria sair, mas o corpo dele era muito gordo, você podia até achar que haveria uma continuação, mas ao ver este candle aqui com esse rabão para baixo, seria prudente deixar o stop do seu short ou aqui em cima mais conservador ou um pouco acima de 50% desse candle aqui e realmente o engolfo foi deste candle, o engolfo foi do outro candle de baixa e aí já printou, fez uma bandeirinha de alta e o preço foi lá para cima, tá ok? Então o desenho ele é mais ou menos esse aqui, tá ok? Ele é mais ou menos esse e você vem acompanhando candle a candle. Aqui é o meu gato estava mexendo num negócio aqui que está, nossa, está uma burdoada na orelha que não vai esquecer nunca mais. Então é o seguinte, você percebeu duas coisas aqui nessa nossa conversa. A primeira é que operar candle a candle é um inferno, tá? Mas, tá joia? Conhecer esses padrões e não importa o nome, você não tem que se preocupar com o nome, você tem que se preocupar com o comportamento deles, tá joia? Olha aqui o que eu falei, olha, baixa, baixa, opa, estacionou, abriu um verde, eita nós! Se você olhar esses três candles aqui, eles têm cara de um ombro cabeça a ombro invertido, você concorda comigo ou não? É ou não é? Aqui, pá, 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 tá vendo? Por conta daquele paviozinho ali, e aí a hora que esse cara vem e faz o rompimento aqui, alta infinita, tá joia? Então, entenda o seguinte, fazer análise candle a candle é importante quando você tem uma outra estratégia desenhada aí, por exemplo, vamos imaginar aqui, é muito fácil a gente olhar trade pronto, não é? Não é muito fácil a gente olhar trade pronto, mas eu tive aqui um fundo duplo, que na verdade não é fundo duplo, porque esse aqui é muito mais fundo que o outro, então não vale, esse aqui, aqui eu tenho um ombro cabeça a ombro invertido, recuperando aqui a tendência, aí eu tenho um treco aqui que nos tempos menores pode ser um ombro cabeça a ombro invertido também, aqui olha, eu tenho aqui um provável ombro cabeça a ombro também, né, caindo, ah, mas ombro cabeça a ombro, topo duplo, fundo triplo, só acontece depois de Elliot, gente, se você olhar num tempo menor, esse movimento aqui, eu tenho certeza que você vai encontrar Elliot, tá joia? Se você olhar este pequeno movimento aqui, é bem provável que você vai encontrar Elliot em tempos menores, tá joia? até se você pegar este movimento grandão aqui, esse aqui eu gosto, é o padrão Buja ao Arábia, você conhece o padrão Buja ao Arábia? Vou te ensinar aqui, então você vai encontrar, você pode até encontrar tempos menores, até dá pra ver aqui mais ou menos, né, talvez um, dois, três, quatro, cinco, né, já encontrei Elliot aqui sem precisar traçar, tá ok? Olha aqui isso aqui, gente, olha, tem toda a cara de uma formação, quer ver, vamos ver, vamos pegar aqui nos 15 minutos, como é que tá esse treco aí? É, ferrou tudo, porque agora eu não sei pra onde que a gente vai, ixi, agora eu não sei, a gente tava em que tempo, hein? Danulce, eu não vi o tempo, agora a gente voltou pros dias de hoje, será que a gente vai achar o Buja ao Arábia? Aqui, achamos o Buja ao Arábia, que dia que é esse aqui? É 20 de junho, vamos colocar aqui nos cinco minutos, 20 de junho, 20 de junho, cadê você, 20 de junho? aqui estamos em julho, agora eu quero achar 20 de junho pra ver o Buja ao Arábia, cadê aqui, 22, 22, 22, 22, 22, ah não, 5, é 20 de junho, seu idiota, esses grilos, eu fico com uma raiva de mim às vezes, cadê aqui, 29, nossa, mas é burrice é um negócio, né cara, que não tem tamanho, né, quando o cara é burro, o cara é burro mesmo, por isso que não vive de trade ainda, né, aí ó, aí que bonitinho, olha que bonitinho aqui, esse treco em tempos menores, certo, sim ou não, já achou o seu Elliot aí, não, já achou o seu Elliot, eu já achei o Elliot aqui, olha que bonitinho, lembrando que Elliot é um padrão imperfeito, né, 2, 3, 4, 5, ou se você preferir, você pode colocar o 3 aqui, o 4, e essa figura grandona aqui no 5, tá certo? Aí você tem aqui ó, vou desenhar só o ABC, tá, aí você tem aqui ó, ABC, certo? E aqui até tem, na verdade ainda tem um ombrinho aqui, né, ainda tem um ombro aqui, para depois cair de verdade, então aqui tinha que ser ABCDE, tá ok? Tá vendo? Você vai encontrar isso em take os menores, ah, mas acontece que não tem a formação perfeita, aí você quer que o preço faz o que você quer, né, você quer que o preço faz o que você bem entende, você quer ver o negócio? É fácil, é só você mexer ó, pronto, já achou aí ó, mais fácil, né, pronto ó, achei aí o que você está precisando, é só você movimentar o gráfico que você acha, aí você quer, você quer chato, tá ok? E voltando aqui no 1 hora, só para poder encerrar, eu vou mostrar aqui para vocês o padrão Bougie ao Arábia, várias moedas aqui, plotam às vezes o padrão Bougie ao Arábia, vamos lá no dia 20 de novo, ué? Estamos no dia 20? Estamos no dia 20, aqui ó, olha que bonito aqui o padrão Bougie ao Arábia, é aquele hotel que fica lá em Dubai, né, então ele fica aqui, olha bonitinho, estou olhando ele aqui de um lado, você vê aqui que ele é o hotel, aqui bonitinho, já viu, né, olha só que da hora, né, tem as anteninhas aqui em cima que ele tem, e aqui você pega a estradinha que vai para o continente, né, e aqui você vem aqui com seu Bentley, né, com seu Paganizonda, para poder se hospedar aqui, tá jóia? E é com o Bougie ao Arábia que encerramos aqui, o nosso vídeo falando sobre candles, eu não devo voltar a falar sobre candles tradicionais, porque eu passei para vocês a maneira mais prática de usar isso, mas se você tem alguma pergunta, alguma coisa, coloca aí para a gente, que a gente vai esclarecendo, tá ok? Um abraço!